e mojuba pessoal tô eu aqui são exatamente meia-noite 28 do dia 14 de maio de 2024 né foi feita aí uma prece dos velhos tá bom pedindo prosperidade saúde e proteção e montado uma mesa fundamentada para os meus clientes uma mesa também minha que eu também entrei na mesa minha minha irmã na minha família e eu tô passando aqui para falar da rotina de uma pessoa da religião que não é fácil né gente hoje eu não tive um momento para mim entendeu hoje eu passei longe da academia porque quando tem coisa espiritual forte como essa eu preparo o meu corpo eu preparo as minhas vibrações eu evito de ficar né zanzando por aí né toda a pessoa que vai fazer trabalho espiritual tem um preparo antes né gente ó meia-noite e meia já né então assim gente olha a rotina é puxada mas o que eu tenho para falar aqui para vocês é que vale muito a pena sabe fazer um trabalho mandar para as pessoas e elas ficarem feliz elas ficarem emocionadas né com essa corrente que a gente faz aqui né e a gente tá eu tô aqui para passar para desejar um bom final de maio né que a falange dos pretos velhos possa nos proteger de energias ruins né de coisas ruins a gente tá aqui no Brasil a gente tá passando um momento complicado no Rio Grande do Sul tem gente aí falando que vai acontecer mais coisas ruins em outros lugares né e assim eu eu não que eu desconfie sabe mas eu acho que o mais importante se povo esquece que não é só prever tem que orar né tem que rezar gente tem que pedir para que não aconteça esses eventos catastróficos tudo bem que a natureza etc etc mas também tem um que sabe energia as pessoas estão negativas demais demais é muita negatividade isso reflete no planeta isso reflete na atmosfera você não tem uma noção do carro do carrego que a gente puxa do carrego que a natureza puxa a gente sabe que tem diversos crimes ambientais nós sabemos disso nós sabemos também que tem aí é vários tipos de situações né que contribuem para essas tragédias claro mas a gente também com as nossas atitudes nossos pensamentos nós temos sim uma parcela de responsabilidade muito grande então não adianta só falar tem que rezar gente tem que orar tem que pedir para não acontecer tem que prevenir né embora as autoridades não estejam nem aí para prevenção só querem remediar depois que aconteceu né então o meu pedido é que não aconteça eu peço que não aconteça eu peço que o rio grande do sul tenha uma oportunidade de se reerguer não acaba gente não passa até quando que essas águas vão subir e tem oportunistas conquistas tirando né é privilégios em cima disso falando de previsões etc será que ninguém vai prever que isso vai melhorar não só sabem prever tragédias não que eu duvide mas poxa né é sempre o mesmo enredo toda hora será que ninguém vai prever coisas boas já tivemos várias previsões até acho que ano passado 2022 falou que nós teremos contatos né com é uma raça mais evoluída cadê gente entendeu cadê as coisas boas acontecendo só prever coisa ruim só acontece coisa ruim a lei da ação da reação né nós atraímos aquilo que nós falamos nós atraímos aquilo que nós somos até quando que as pessoas não vão entender isso gente né vocês me vê que fazendo previsão vai passar um tsunami que vai acabar com o planeta diversas vezes eu escuto essa gente falando isso mas cadê gente cadê as coisas boas também eu peço para que as pessoas que trazem as previsões também falem coisas boas para a gente porque já não basta previsão ruim né aí a pessoa pessoa vê essa previsão a pessoa sabe fica mais negativo do que ela já tá porque não é mais sua raiva inveja mal olhado sentimentos nem de vingança por coisas que acontecem no dia a dia de cada um também vai ser o medo a insegurança o temor é um mix sabe de coisas ruins a gente passa até mal só de pensar olha a atmosfera tá difícil demais tá depois dessas coisas que aconteceram as pessoas estão terríveis tá pessoal tá emanando uma carga sabe uma energia eu nem eu sei explicar para vocês eu tento fazer o que eu posso eu tento falar da forma como eu posso não que eu não acredite que não possa que possa acontecer claro que eu acredito entendeu porque nós estamos no meio da confusão só uma coisa aí esses esses maus hábitos que estão gerando né essa reviravolta da natureza são até dos nossos antepassados que ficou e ninguém teve interesse procurar prevenir entendeu literalmente isso mas assim na minha concepção acho que poxa também temos que ter bons pensamentos trazer boas previsões as pessoas já estão negativas demais é muita carga gente bom eu daqui tô fazendo a minha parte né fazendo as essas coisas é competentes e que estão no meu alcance eu faço que tá o meu alcance né tô aqui né com o trabalho dos meus clientes pedir proteção para todos nós tudo né e também proveito para espiritualidade trazer é boas energias para o estado do Rio Grande do Sul que tá demais né eu espero aí que essa questão essa situação melhore tem clientes queridos lá tem gente que sumiu gente eu fico até pensando será que aconteceu alguma coisa mas acho que é porque a pessoa tá em abrigo não tem como acessar celular realmente tá sumiu algumas pessoas tá bom então assim eu fico pensativa sabe se fosse eu lá né se fosse eu lá não Deus me livre né porque realmente passar por pelo que essas pessoas estão passando né né só é o e deixar na causa só espiritualidade na causa mesmo então gente fica a reflexão vamos tentar ter pensamentos positivos vamos ter pensamentos bons para que toda essa energia seja né é seja peneirada pela espiritualidade e que nós possamos ter uma chance de reerguer que eles nos deu uma oportunidade uma chance de melhorar tá bom gente muito obrigada muito axé boas energias tá meus queridos consulentes clientes do Rio Grande do Sul envio boas energias para vocês tá bom e é o meu desejo é que tudo fique bem logo tá não tenha medo de recomeçar tá bom e eu sei que esse recomeço vai se aproximar o quanto antes do seu caminho muito axé a todos mojuba tchau